Pitos, hoje nós tínhamos aqui com disfarces para a gente jogar no meu Border Mystery. E... Gatão. Só não tinha nenhum disfarce melhor para mim, pelo amor de Deus, porque você é o cocô. Dudu. Dudu? Oi. Que horror. Os dois foram voando para a lua. Eu sou o cocô, véi. O que eu vou fazer? Mano. Vamos fazer a dança das cadeiras? Vamos fazer a dança das cadeiras? Vamos, vamos ver o que vai vir. Chega aí, chega aí, gente, vai. Eu não sou uma cadeira, eu não gostei disso. Eu também queria bater para a dança das cadeiras. A dança das cadeiras, bora, gente. Todo mundo da dança das cadeiras. Gente, onde vocês estão? Ô, galera, quem quer ser meu amiguinho? Ai, que estendolo, cheiro. Que nórdio. Já sei, o lixo quer ser meu amiguinho, vem lixo. Nossa, o lixo é novo, né, gente? Vamos mais. Na compra de Robux, use o código tutubeteiro com zero no final. Assim você vai estar me apoiando. Valeu, mitos. E aqui, essa roleta vai decidir quem vai ser o murder da rodada. E nós não vamos ter xerife. Apenas o murder procurando as pessoas. E quem vai ser o murder da primeira rodada vai ser o Nek. Oh, qual foi, velho? Vai lá no cocô, eu quero ver. Vai, cagão. Ah, gente, eu tô andando por aqui, tá ficando uma superfície estranha. Meu Deus do céu. Ai, que nórdio. Tá tudo infectado. Tá tudo ficando cocô, cocô. Tá tudo ficando cheio de cocô. Gente, eu tô com o primeiro murder logo, pelo amor de Deus. Gente, o que foi? É só totô, gente. Que horror. Ó, galera, nós vamos ter 30 segundos antes do gatão entrar pra poder decidir qual vai ser o lugar que a gente vai se esconder. E eu posso dizer que eu já tô escondido. Vai, gente, se esconde. Tô me escondendo, tô me escondendo. Eu já sei onde eu vou me esconder, hein. Eu vou pegar vocês. Não vai não, seu cocô. Vai não. Ó, até que esse meu esconderijo tá bem legal, gente. Eu fui obrigado a ficar no lugar que eu tô me escondendo. Ô, gente, quem for pego vai ter que dar um abracinho no totô. Ai, que nocheira. Eu que não quero. Quem que quer fazer um abracinho? Muito obrigada, eu não quero. Eu não quero, não. Ô, gente, eu nem sabia que ele já tava na partida. Mal eles sabem que qualquer lugar que eu for vai ficar cheirando muito. Ele nem espelha nessas 30 segundos. Eu não quero saber. Eu quero meus amiguinhos. Eu vou achar todo mundo. É, tinha que ser o gatão, né, gente? Gente, eu vou ficar na mesma sala que vocês por horas. Até vocês aparecerem. Ai, eu já tô sentindo fedor já. Tá muito bom, gente. Peraí, eu vou deixar esse chão aqui bem cheirosinho. Peraí que eu vou deixar. Se tiver alguém nessa sala aqui, já era. Eu tô vendo a reunião de... Gente, que lugar incrível. Eu tô adorando ficar aqui. Vai ser minha base nova. Você ali? Tá me vendo? Eu tô te vendo. Que legal. Oi, cadeira. Ô, aoba! Gente, xiu! Ele vai escutar. Aoba! Cheio, papão! Ah, cheio, Rafinha! Ai, o quê? Como assim? Esse chão agora está infectado com o super totô do gatão. O Rafa se foi, gente! O Rafa se foi. Ó, eu vou ficar de olho nessa câmera aqui que eu consigo olhar de tudo. Olhar quase tudo, na verdade. Eu vou fazer um mega totô nessa churrasqueira. Se você for um player, você vai ficar totosado. Gatão, para com isso. Que nojo, eu tô te vendo pelas câmeras. Olha essa câmera aí. É eu, viu? Peraí que eu vou encher esse chão de totô. Para, gatão! Eu vou encher... Ai, quanto totô no chão. Meu Deus, o que é isso? O gatão é uma grande totô! Ele só faz cocô! Galera, é o seguinte. Vocês sabem como eu sou, né? Eu sou o gatão. E como eu estou aqui todo totosento e tô vendo que o Dudu tá me espionando, eu vou dar uma lição nele. Peraí. Calma aí, Dudu, que você vai ver só uma coisa. O que você tá fazendo? Não, 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 não faz isso, não! Não vai ver! Ai, bum! Ele quebrou a minha câmera! Eu vou encher o seu mapa de totô, Dudu! Para com isso! Eu vou encontrar todo mundo! O super totô está solta! Outra câmera, Dudu! Ah, para que eu expliquei as câmeras! Eu vou encher esse mapa de totô! Até o último lugar vai virar um totô! Papão, ele vai escutar! Fica quieto! Ai, eu tô me peidando, hein? Ai, ai! Peraí, gente! Eu vou encher esse lugar aqui de totô também, porque ele parece muito limpinho! Peraí uma coisa só! Eu tô me peidando, eu tô me peidando! Ah, não, não, não! É você que tá fazendo por causa desse cheiro! É doido! Eu tô com muito medo! Que nojo! Dudu, eu tô te vendo! Toma essa, Dudu, toma! Toma! Cadê esse Dudu? Dudu, você tá no armário? Cadê o Dudu, gente? E se vocês estão vendo o Dudu, deixa o like aí, tá bom? Tô muito traumatizado! Gente, eu não vejo o Dudu! Peraí! Ai, 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 ai! Você tá... Eita, molhou! Eu fui descoberto, gente! Faz até que o meu desfaz se durou! Acho que o Dudu e o Fofinho foram desclassificados, MD, agora! Também acho, só tem nós dois! Vou encontrar o Pompom! Eu não quero ver o cocô! Pega ela, gatão, eu não! Não, não pega eu não, pega o Pompom! Pega ela, eu não! Emily, você quer virar o meu tostolo? Eu não quero ver o meu mapa, que nojo! Cadê vocês dois? Você nunca vai achar nós dois, gatão! Mano, vocês estão muito escondidos! É um lugar que você não conseguiu entrar! Dica! Ah! Aê! Essas dicas aí, boa! Onde será que estão meus amiguinhos? Boa! Eu não devia ter falado isso! Nesse lugar me parece extremamente agradável, porque ele é fechado! O lugar fechado é muito bom pra fazer totô! Muito bom! Porque fica cheia... Pompom! Peraí! Pompom! O pai soltou! É o seguinte, eu vou fazer uma estratégia! Eu vou deixar esse lugar fechado pra sempre e vou trancar ele com o totô em cima! Ai, que nojo! Bom, galera, é simples! Agora a minha estratégia é a seguinte, se tiver alguém aqui dentro, vai morrer com o cheiro! Agora eu vou sair procurando Pompom! Ai, meu Deus, ele vai achar eu! Eu tô te vendo pelas câmeras sem revelir! Você tá me vendo? Eu tô te vendo! Eu tô com o nariz entupido! Pompom, sai daí! Tá cheio de cocô! Eu tô com o nariz entupido! Gente, que nojo! Aonde que tá você, Pompom? Eu vou embora! Eu já sei! Eu vou embora! Pompom, você tá preso! Eu também vou embora! Sobe em cima da cadeira! Eu vou embora! Pompom, ele tá em cima, Pompom! Ai, volta, volta, volta! Eu estou ouvindo! Volta, volta, volta! Mas aonde será que estão esses peidorreiros? Eu vou descer pra ver se eu acho eles! Eu acho que eles estão aqui mesmo, hein, galera! Ó, vou fechar ali com o totô pra eles não poderem sair! Hum, seus peidorreiros, onde vocês estão? Vocês! Ô, gatão, não tá muito... Cadê? Você é a Emily? Não! Tá bom, muito obrigado! Cadê você, Pompom? Ah, graças a Deus que ele não me viu! Graças a Deus! Peraí, cadeira, você falou? Toma essa cadeira, pedorreira! Você acha que vai me enganar, mas não vai! Ele acabou com a Emily! E, Dudu, eu sei que você não tá vendo a câmera, mas toma! Ixi, peraí, bugou o canhão! Calma aí! Ah, tem que pôr bala, né? Toma! Eita! Ninguém vai explicar nada! Graças a Deus, eu tô muito escondido ainda! Graças a Deus! Cadê esse cachorro, velho? Eu não acho ele! Toma isso, seu skib de speakerman! Toma, toma! Toma isso também, seu skib de speakerman! Eu não gosto de você! Toma, toma, toma! Pompom? É... Ah! Vem aqui, Pompom! Você quer fugir? Pode fugir! Tá fechado o teto com o Totão! Tá cheio de cocô lá em cima! Ah! Eu venci! Agora, galera, eu vou usar um disfarce diferente! Agora, eu sou o senhor cadeira! Tá bom, eu vou usar um disfarce diferente também! E o próximo pegador da nossa rodada vai ser... O Rafinha! Eita! Boa sorte, Rafinha! Ai, meu Deus! Ele vai pegar eu! E os 30 segundos já começaram! Beleza, Rafinha? Tá! Olha, eu acho que o meu esconderijo vai ser esse daqui! Tá bem legal esse esconderijo! Eu tô muito escondido! Eu tô muito escondido! Eu tô muito escondido! Eu também tô muito escondida! Ninguém vai encontrar eu dessa vez! Rafinha, os 30 segundos acabaram! Opa! Então você já pode ir pra partida, fofinho! Mano, esse ângulo que eu peguei aqui é muito bom! Eu só queria saber do que o gatão se escondeu, que eu nem vi ele nessa partida! O gatão tá de gatão, ué! Cadê vocês? Estamos escondidinhos! Por que você é um peixe? E por que tem um verme no chão? Sai, sai, sai! Ah, 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 ah! Ah, então me bata! Sumiu! Ô, gatão, você não tinha esconderijo melhor pra eu ficar, não? O que que foi isso? Ah, eu me escondi debaixo da mesa ali, Dudu! E, Rafa, por que você é um peixe? Ah, porque eu gosto! Gente, tá tudo bem, Emily? Tá tudo bem, e você, gatão? Ô, perdão! Tudo bom, tudo bom, graças a Deus! Não, Pompom! Como é que você tá, Pompom? Ó, gente, esses esconderijos aqui contou, eu acho que vai ser bom, vai! Eu tô confiante! Eu também tô! Mano, eu tô com muito medo de um peixe! É sério, isso! Pompom! Pompom! Fala! Quer ver eu mandar uma dancinha? Não, não manda não, pelo amor de Deus, não manda uma dancinha! Por que não? Meu Deus, o que que aconteceu? Eu nem mandei dancinha! Esse peixe já veio atrás de mim! A Emily... Ah! 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 Não, não, não! O que que é isso? Não vale isso, não! Oi, eu acabei de botar esse esconderijo no meio da batalha! Acho que a gente perdeu! Eu também acho! Você se escondeu muito mal! E, gente, a Emily e o Pompom já foram eliminados! Agora só tem eu vivo! E, gente, esse esconderijo que eu tô, ele é muito bom! Sério! Tomara que eu consiga saber viver nele! Cadê você? Rafa, calma, peixinho! Ainda bem que eu saí dali, galera! Ele acabou de ir pra lá! Eu ia ser pego agora! Cadê você, Duduzinho? Eu tô de boa, Rafa! Tá escondidinho! Cadê você? Eu tô aí, escondido, Rafa, em algum lugar do mapa! Te dei uma dica boa? Gente, esse é muito esconderijo! O Rafa não conseguiu me encontrar até agora! E a gente já passou por aqui mais 35 meses! Ô, você tá usando o rack! Cadê você, Duduz? Eu tô escondido! Eu já te disse! Rafa! Rafa! Essa virada lentamente do peixe! Bom dia, senhor! Tudo bem? Eu estou vendendo docinhos para poder ajudar lá em casa! Você gostaria de comprar um? É, galera! Eu acho que já tá na hora de encerrar o vídeo, viu? Muito obrigada que assistiu esse vídeo! Até o final, vai lá, toma a gente! Tchau! O que tá acontecendo aí? Tchau! Você vai pagar meu psicólogo? É um docinho! Melton! Você achou os dois Duduz no esconde-esconde? Eles estavam bem aqui!